Olá, pessoal. O desenvolvimento industrial foi a base do progresso de muitas civilizações, inclusive da nossa. Mas o desenvolvimento industrial traz também algumas questões e algumas doenças inerentes a esse desenvolvimento. Então, nós temos o Brasil afora, as linhas de produção, nós temos também as digitações. Tudo isso faz parte do desenvolvimento industrial, faz parte do progresso do país, mas gera também algumas pessoas que são lesionadas em função desse trabalho. O trabalho repetitivo, ele traz uma doença chamada astendinopatias. Não é normal para o ser humano, para a pessoa, fazer um movimento repetitivo o dia todo, durante meses seguidos e anos seguidos. O corpo humano não foi feito para isso. Então, vamos lá. As digitações. A pessoa fica digitando durante anos, todos os dias, até que, em algum momento, essa pessoa começa a sentir uma dor, realmente na região do carpo, que é essa aqui. E essa dor, ela está relacionada com o movimento repetitivo. O que ninguém sabe, o que pouca gente sabe, é que além do auxílio-doença que essa pessoa terá o direito de receber, ela também terá o direito a receber um benefício mensal e definitivo chamado auxílio-acidente. Quem paga esse benefício é o INSS. Não tem nada a ver com o empregador. É o seguro de acidentes do trabalho. Ninguém sabe, mas no desconto que vocês têm no Olerite, o desconto do INSS, uma pequena parte desse desconto refere-se ao seguro de acidente do trabalho. Então, vocês têm o seguro de acidente do trabalho. O acidente do trabalho, o seguro de acidente do trabalho, não é apenas para aqueles que sofrem um acidente, ou seja, caem, quebram alguma coisa, enfim. Mas também e principalmente para as doenças geradas pelo trabalho, frutos do nosso progresso, que eu acabei de dizer, que acaba gerando essas doenças. Essas doenças são particularizadas. Na maioria dos casos, melhor dizendo, está relacionadas com o trabalho. Então, tem o direito de receber o auxílio-acidente de 50%. O valor do auxílio-acidente de 50% não é pouco, não. Mais ou menos, corresponde mais ou menos, a metade do salário que vocês ganhavam na época em que vocês foram afastados e receberam o auxílio-doença em função de uma tendinopatia. Esse benefício é pago mês a mês à pessoa. Ah, mas doutor, eu não vou poder trabalhar. Pode, sem problema nenhum. Mas isso não é uma aposentadoria? Não, não é uma aposentadoria. O auxílio-acidente de 50% é pago independente do salário que a pessoa vier a receber. A pessoa pode trabalhar em qualquer atividade, só que no final do mês, além do salário, receberá, então, o auxílio-acidente de 50%. Mês a mês, até o dia da aposentadoria de vocês. Imaginem vocês que estão faltando 15 anos para se aposentar. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Então, nós temos a possibilidade dessa pessoa receber o auxílio-acidente de 50% mês a mês, até o dia da aposentadoria da pessoa. E a tendinopatia não é apenas, não se refere apenas ao pessoal que faz digitação. E aí eu falo do telemarketing, falo do pessoal que trabalha em banco, falo do pessoal que trabalha no supermercado e por aí vai. Mas também a tendinopatia está presente na atividade industrial, como, por exemplo, o prensista. O prensista que puxa a alavanca da prensa e faz um movimento repetitivo, colocando na prensa o objeto a ser prensado e retirando. As pessoas que mexem, operam calandra também, os calandristas, que põem a chapa na calandra para fazer, modelar essa chapa. Ou, nós estou falando também aqui dos eletricistas que fazem, desencapam o fio, mexem com o fio e depois tem que aparafusar na caixa de eletricidade. Eu estou falando aqui também dos irlas, das pessoas que fazem instalação de cabo, para a TV a cabo e que também tem movimento repetitivo. Olha, são inúmeras as profissões que geram a tendinopatia em função do movimento repetitivo. Se você tem um diagnóstico de tendinite e saiba você que esse diagnóstico pode, eventualmente, estar relacionado com o seu trabalho, as faxineiras, as cuidadoras. Nossa, é muito grande o número de profissões que geram a tendinite. Todo esse pessoal, na verdade, é uma verdadeira legião. Milhares de pessoas são acometidas pelas tendinopatias em função do seu trabalho. Então, fica aí a recomendação que eu faço. Se você tem uma tendinite, provavelmente ela está relacionada com o seu trabalho. Se for bancário, caixa, supermercado e por aí vai, provavelmente está relacionada com o seu trabalho. E, sendo assim, vocês podem ter direito ao auxílio-acidente de 50% que eu acabei de falar. O INSS, infelizmente, ele não concede espontaneamente esse benefício. É muito raro isso acontecer. Por quê? Qual é a jogada do INSS? A jogada do INSS é da alta para todo mundo. A pessoa recebe auxílio-doença, pode até receber o auxílio-doença, mas um dia a alta vem e todos, ou a grande maioria, pensam ou supõem que com a alta do auxílio-doença acabou. Não, não acabou, não. Se a pessoa tem uma tendinite ou qualquer outro tipo de acidente que a pessoa tenha sofrido, essa pessoa pode, sim, ter direito ao auxílio-acidente de 50%. Lembrem, vocês têm, vocês, a maioria pensa ou supõe que existe somente o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez ou por tempo de contribuição. Não. Existe também o auxílio-acidente. Para tanto, se vocês estiverem com uma tendinopatia, procurem um advogado especializado na área que ele pode muito lhe ajudar. Até a próxima, pessoal.